Joga lá em cima no carimbão O que fazer com o seu rebolado? Ai, ai, menina O que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no coro Essa roda gira O que vou fazer pra te ver, menina? Ai, menina Vem pra roda Vem, ai, menina Aqui tem carimbão Todo mundo balança no teu bailado Com o igual cega, ginga no teu rodar Ai, menina Vem pra roda Vem, ai, menina Aqui tem carimbão Todo mundo balança no teu bailado Com o igual cega, ginga no teu rodar Segura a galera Vamos lá em cima! Menino, o que fazer com o teu rebolado? Ai, ai, menina O que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, no tambor começa a tua saia gira Ai, menina Ai, menina Vem pra roda Vem, ai, menina Aqui tem carimbão Todo mundo balança no teu bailado Com o igual cega, ginga no teu rodar Ai, menina Vem pra roda Vem pra roda Vem pra roda Vem, ai, menina Aqui tem carimbão Todo mundo balança no teu bailado Com o igual cega, ginga no teu rodar Ai, menina Vem pra roda Vem, ai, menina Aqui tem carimbão Aqui tem carimbão Todo mundo balança no teu bailado Com o igual cega, ginga no teu rodar Vem, ai, menina 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 Obrigada, Lia Obrigada, Lia